Nós deixamos de ter projeto de transporte na cidade de São Paulo. Aqui se fala, não, está se construindo metrô, está se fazendo isso, fazendo aquilo. A realidade é que as linhas de metrô que vêm sendo construídas são linhas planejadas há mais de uma década, certo? A linha 4, que vai ser inaugurada duas estações agora, se encerrou o planejamento dela em 1993. 1993. Portanto, ela está, nós estamos em 2010, ela está com 17 anos, certo? Para ser feita. E, vejam vocês, vai ser entregue a última estação na Estação Vital Brasil que não vai atender aos moradores do Campo Limpo, não vai atender aos moradores de Itabom da Serra, de Embu, de toda aquela região do fundo da cidade. Então, é uma linha. Enquanto não se construir a Estação Vila Sônia, que nem sequer foi contratada ainda, nós não vamos ter uma real utilidade dessa linha. Então, é um problema que o governo do Estado inicia a obra sem pensar efetivamente em quem vai atender. E vai estar deixando de atender exatamente a população mais pobre que mora mais distante, nos bairros mais da Zona Sul e Sudoeste. Na mesma coisa, nós podemos dizer em relação à linha 2, a linha da Paulista, que agora vai chegar até a Vila Prudente. Se fez toda uma discussão e um movimento que essa linha deveria prosseguir até Sapopemba, certo? Essa foi o movimento, essa foi a grande discussão. E quando, ao mesmo tempo, que o governo do Estado anuncia que ia receber da Prefeitura, ou a Prefeitura anuncia que ia colocar um bilhão de reais no metrô, o que que se faz repentinamente? Uma substituição de projeto. Substitui o projeto do metrô pelo projeto do monotrilho. Então, evidentemente, quer dizer, a questão do planejamento, ela não se dá de uma forma a atender o maior volume de pessoas. Se faz por uma ocasião de colocar uma determinada tecnologia da moda. Quando nós discutimos a questão da Zona Sul, por exemplo, vamos prolongar o metrô do Capão Redondo até o Jardim Ângela, para chegar no Jardim Ângela, que tem um volume grande de passageiros, e trazer de metrô até o centro da cidade, para que essa linha chegue também aqui ao centro da cidade. Não, o que resolve a Prefeitura? Construir uma linha de monotrilho até o Jardim Ângela. Então, quer dizer, é fazer sempre a opção por uma coisa que nós não temos nem sequer segurança do funcionamento dela. O monotrilho foi testado em lugares com pouco volume de passageiro. E colocar nesses locais com alto volume de passageiro, é um risco que nós não sabemos que vai acontecer. Nós já tivemos a experiência do fura-fila na cidade de São Paulo. Foram necessárias três governos para construir o fura-fila. Quem se lembra lá quanto tempo ficou aqueles pilares lá na Avenida do Estado? Agora, nós vamos arriscar fazer isso.